No Vale do Mucuri, a Prefeitura de Campanário usou as redes sociais para um alerta. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, macacos mortos foram encontrados na cidade e em municípios que abrangem a região. E aí, ó, aí, ó, aí vamos ver do que se trata, né? Vamos ver do que se trata. Fantônio Peço vai repercutir isso aqui. É, a Secretaria de Saúde está fazendo o alerta à Secretaria Municipal e você vai repercutir isso aí, né, Fantônio? Muito bem, Nicomé, depois de ter o Aflotone, agora foi a vez da Secretaria Municipal de Saúde de Campanário, no Vale do Rio Doce, emitir um alerta a respeito da morte de macacos. O caso está sendo investigado pelas autoridades, nós até que tentamos falar com o Secretário Municipal de Saúde de Campanário, com a Prefeitura, mas não tivemos sucesso ainda. Estamos aguardando no contato, né, as respostas que nós pedimos, mas eu consegui junto à Superintendência Regional de Saúde, que encaminhou um pedido de explicações à Secretaria do Estado da Saúde, para que possa informar o que está acontecendo em Campanário. A, pela nota aí, a Prefeitura já começou a vacinação da população, porque isso é um protocolo técnico de praxe. Quando há um caso suspeito, né, morte do macaco, o macaco Nicomédias, vamos relembrar, ele não transmite a doença, a febre amarela. Ele é picado, né, pelo inseto e aí ele acaba por morrer. E é esse o sinal de que pode haver o inseto contaminado. Então, tem que se prestar atenção justamente nisso. O macaco não é transmissor, ele apenas dá o sinal. Então, nós temos que proteger esses animais, os conhecidos soínhos, como é muito conhecido aqui na região. Então, a gente tem que proteger e verificar quando acontece esse evento, aí é coletado o material do macaco, encaminhado para exame na FUNED e aí, para se determinar se é ou não a questão da febre amarela. É até que isso aconteça, esse resultado saia, a Secretaria Municipal de Saúde, ela inicia a vacinação das pessoas para a febre amarela. Detalhe, Nicomedes, que a vacinação de febre amarela, ela faz parte da rotina, então não é nada extraordinário. Já faz parte da rotina, as pessoas já têm que ser vacinadas. Se você não sabe se foi vacinado, se você não lembra, se o seu cartão está desatualizado, procure a unidade de saúde mais próxima para verificar a sua situação e vamos aguardar, Nicomedes, a explicação, a nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde. Ah, sim, é quem tem aí a competência para informar e esclarecer a população sobre isso. Acompanhe de perto isso aí, Fancorio. Importante. Trata-se de saúde pública, interesse de todos nós, né?